Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. A aula de ciência da natureza. Iremos falar, continuar nossa aula de fundamentos da genética. Genética e seus fundamentos. Dessa vez falando um pouco da formação dos cromossomos. O professor Fabiano, Escola Franklin. Iremos dar continuidade da nossa aula lendo alguns tópicos. Acompanhe a leitura, faça juntamente conosco. Formação dos cromossomos. Os cromossomos são formados em grande parte por uma substância chamada DNA, o ácido desirribonucleico. Embora desde o início do século XX, já se conhece o papel dos cromossomos na hereditariedade. Esse reconhecimento ocorreu somente na década de 1940. Durante muitos anos, pesquisadores desenvolveram inúmeros estudos, tentando entender como o DNA poderia ser responsável pelas características hereditárias. Uma das investigações procuravam compreender como era formada a molécula de DNA, ou seja, qual a sua constituição e qual a sua estrutura. Em 1953, os cientistas Francis Trinkmill, de 1916 a 2004, e James Wantenson, de 1928, apresentaram um modelo para essa molécula, representando-a de modo semelhante a uma escada tossida. Para que ele chegasse a esse modelo, foi fundamental a contribuição de Rosalie Franklin, de 1920 a 1958, bioquímico, que na época trabalhava com uma técnica de determinação de estrutura das moléculas, conhecida como cristalografia de raio-x. Então, aí nós vimos como se deu o estudo, no início não era conhecido da forma que era. Então, os cientistas, eles estudaram, desenvolveram um estudo para chegar onde nós chegamos a respeito do DNA. Então, se foi criado, se foi criado uma forma, um modelo para representar a estrutura de um DNA. Temos aí os cientistas que fizeram esse estudo. Temos a contribuição de um químico que ajudou nessa classificação, nessa estrutura desse DNA. O DNA é uma grande molécula formada por inúmeras moléculas menores, que se ligam umas a outras. Os corrimões da escada são formados por um tipo de açúcar ligado a um grupo fosfato. Já os degraus são moléculas chamadas de bases nitrogenadas. No DNA, existem quatro tipos de bases nitrogenadas. A adenina, representada pela letra A. A quanina, representada pela letra G. Citocina, pela letra C. E a timina, representada pela T. Essas bases se ligam duas a duas, sempre do seguinte modo. A adenina liga-se à timina, enquanto a citocina liga-se à quanina. Então, vemos aí como funciona a estrutura desse modelo da forma de uma escada criada por esse cientista. Temos aí o modelo, desenvolvido e criado por esse cientista. Vocês veem que é como uma escada, né? Tocida mesmo. Temos os dois corrimões e os degraus no meio. E ela é tocida. Então, temos aí a ligação das moléculas que acabamos de explicar, né? No corrimão fica aí o fosfato. E nesse degrau fica as moléculas que acabamos de dizer. A adenina, termina, citocina, quanina. E também no corrimão aí também fica o açúcar, né? Que faz a ligação dessas moléculas. Também iremos falar sobre o gênese. O que é que é o gênese? Uma determinação de sequência de base nitrogenada que corresponde a um pedaço do DNA. É um gênese. De forma muito simplificada, podemos dizer que o gênese transmite o potencial de geração das características creditárias geneticamente. Como a cor dos olhos, da pele, a tendência da calvície, doença como a hemofilia, doença que impede a coagulação do sangue, entre outros. Por meio das informações contidas nos gênese, as células produzem substâncias, que são proteínas, que participam de suas estruturas e seus funcionamentos. Relacionando-se com muitas das características observadas nos seres vivos. Então nós vemos aí que os gênese são potencialmente responsáveis por as características genéticas nos seres vivos. Até em relação de alguma doença, de alguma tendência de ter alguma doença, está relacionado com os gênese. Os gênese é que faz essa contribuição, essa heredalidade. Ele é quem passa as características hereditárias dos seres, dos pais para os filhos. Vemos aí uma representação, claro que figurativa, de um cromossomo. Esse daí de um X representado aí, semelhante a um X aí, azul é o cromossomo. Ele fica dentro da célula, que todos já conhecem, como é a estrutura de uma célula, né? Aparece aí com um ovo, como assim, como é a clara. E esse no meio aí fosse a gema, como se a gema fosse o núcleo aí dessa célula. Então aí é uma célula e o cromossomo ele fica no núcleo das células, tá certo? E no cromossomo fica o que nós acabamos de estudar, o DNA e os genes que estão nos DNA, que são responsáveis por as características genéticas, as características hereditárias dos seres. Então essa é a estrutura. Os cromossomos, eles ficam no núcleo das células. E por sua vez, o DNA fica no cromossomo e os genes estão aí nos DNA. Então bons estudos, chegamos ao fim da nossa videoaula. Façam as atividades com atenção, releiam, vejam o vídeo, também façam pesquisa, se aprofundem no assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição e com certeza vocês irão aprender. Bom estudos, bom dia para todos. Fiquem com Deus.